Chelle News Isso não é barra, é um discurso político Sejam bem-vindos ao meu modo mais crítico E eu tô tão frio que acabas osmático É tanta tensão tipo um cabo enérgico E é irrelevante no modo genérico Fique comigo, convive com médico Tanta pancada danifica o cérebro É tanta doçura, deve ser diabético Mata que mata no reira Não aguento pancada, tá correndo a igreja Fique comigo, limitem porque quando eu tô no beat Eu gosto do quebrou Nova escola, não tem carga, quem tenta comigo Sabem que eu carrego e o beat Temos algo químico, tudo que eu faço agora é vire Trabalho é benéfico para no final agradar alguém Tenta bem contar, mas eu mando a minha fé Então tá tudo bem Porque sou prepotente Luto tanto pra ser importante Brevemente serei dirigente Nem fórmula, estou na tabela periódica Chega de prática, inversão, teórica Carreira, sou baita, se for de polêmica E não há protesto porque sou magnífico Sempre gostei de ser primeiro Porque da minha mãe eu sou primogênito Causo danos tipo que sou relâmpago Deixo tudo quente ao estado climático Sempre a correr catarrana Balançando as bolas tipo Jabulani Baby me viu na TV, tá assustada Agora até me chama pra fi Eu sou pânico, tipo safogando o oceano atlântico E canto muito, devo ser galáctico Eles não curtem porque sou potético Com esses rap até fica refleto Até o papá que toco, sabe que toco E o Simão Togo tá sempre na minha bebe E é tanta poeira no reira Não tá conseguindo analisa estatística Eles no lar do meu pé Acho que são macacos porque tá sempre a imitar Ei Isso é foco Isso é foco Já sabem Abaí o Deus Shelli News Tudo limpo nim criteria They're so — ame em unnatural ame curl quem �� ame 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 commitment ame ame ame